O Ministério da Educação se da Gbele resolve o problema da comunidade e preocupa o recinto da escola. O Ministro da Educação, Dulce de Jesus Soares, declara que o Ministério da Educação se da Gbele resolve o problema da comunidade e preocupa o recinto da escola. O Ministério da Educação, Dulce de Jesus Soares, declara que o Ministério da Educação se da Gbele resolve o recinto da comunidade e preocupa o recinto da escola. O Ministério da Educação, Dulce de Jesus Soares, declara que o recinto da comunidade e preocupa o recinto da escola.